Fala galera, tudo bem? Eita, quase caí aqui. O meu nome é Roberto de Urema, esse aqui é o canal Tô Azul, e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. E o vídeo de hoje, ele é muito especial, porque ele é um vídeo da maior review, não é um top 10. Hoje a gente vai trazer aqui pra vocês uma experiência, um experimento, uma tentativa de delícia. A gente vai testar algo aqui pra vocês. Pode ser um quadro novo no canal? Pode ser um quadro novo no canal. Se você quiser, se você gostar, a gente pode fazer aqui mais coisas como essa. Bom, hoje a gente vai fazer, vai trazer pra vocês o menor host que a gente consegue fazer aqui na nossa residência. Não vou dizer que é o menor host do mundo, o título do vídeo talvez seja esse, porque a gente precisa pagar as contas aqui de casa e clickbait tá aí pra isso. Mas, mentira, que eu não ganho nada com esse canal. Deixa o seu like já, não ganho nada aqui, faça por amor. Eu amo isso, porque eu amo trazer conteúdo pra vocês também. E aí você pensa, como assim o menor host que você consegue fazer, né? Não é o menor host que você tem aí na sua coleção? É o menor, um review de host? Não, 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 não. Hoje eu vou trazer pra vocês um host feito de fruta. E pra isso eu peguei a menor fruta que eu tinha aqui em casa, inclusive do próprio pé, né? Limão. Limão. Eu juro pra vocês que isso é limão, tá bom? Eu juro pra vocês. Isso é limão. E eu vou fazer um host com isso daqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz um host com isso daqui. Aconselho você fazer na casa de vocês? Não aconselho. Porque eu não sei se vai ficar bom. Na real, no final desse vídeo, se ficar bom, você pode fazer na casa de vocês e tudo mais. Mas eu aposto que vai ter fruta aí na sua casa que você consegue fazer um host muito melhor. Inclusive, já tá aqui no card um vídeo. A gente fez um argile totalmente de fruta. Totalmente de fruta. É um vídeo incrível. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Vai precisar de limão. Vai precisar de papel gênio. Certo? Vai precisar de um alumínio. Ah, Roberto, em algum teste deu certo? Não. Mas a gente vai fazer dar certo aqui ao vivo com vocês. Quem sabe faz ao vivo, como já diria Big Fausto. Eu vou usar aqui uma essênciazinha. Essa daqui, no caso, é zawate da Masaya. Que é uma essência que eu adoro. Por que eu tô gastando essência que eu adoro nesse vídeo? Mas tudo bem. E aí, o que vocês também precisam? Uma arguilha, né? Tá sem prato também. Um pratinho. Roberto, que arguilha é este? Esse daqui é o maravilhoso Beatrice da Republic of Kuka. Uma marca de arguilhas aqui de Brasília, que é o novo parceiro oficial do canal em arguilhas, tá bom? Tá, o que vocês vão precisar fazer primeiramente? Vocês vão pegar o limão e vocês vão deixar ele retinho aqui, ó. Vocês vão fazer uma marcação aqui. Vocês pegam a entrada de rocha e faz uma marcação. Ó, tá vendo que fica marcado aqui? Ah, focou pra caralho. Isso com qualquer fruta, vocês podem fazer, tá? Vocês fazem a marcação aqui, que é supimpa. Aí vocês pegam a faca e vai na manha aqui, ó. Aí fez um rombo aqui, testou, vê se rola. Rolou, rolou, ficou preso, né? Aí beleza. E aí vocês vão, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar o limão. Eu aconselho vocês cortarem aqui em cima mesmo, ele preso no rocha. Vocês vão tirar ele depois, tá? Ele não precisa ficar aqui sempre. Mas se vocês tentarem deixar o mais reto possível... Tá bom? Eita, porra. Mas... Ô, caralho. Porra. Tá. O mais reto possível. Tá ficando torto pra cacete. Mas enfim. Ficou muito torto, velho. Ficou muito torto, muito torto. O mais reto possível. Aí vocês dão uma secadonha aqui. Uma bela secadosa. Seca. Seca. Aí vocês tiram a semente. Esse vídeo tá parecendo um vídeo de tutorial, mas é mais uma experiência, né? Não sei, mas enfim. Tô dando a dica aí pra vocês, né? Porque com o que eu tô fazendo aqui, vocês conseguem replicar. Aí o que vocês vão fazer? No limão, normalmente na fruta, vocês vão tentar ou fazer um roche funel ou roche ali puxado pro tradicional, né? Vocês vão ou deixar um pino central aqui, fazer um furo bem aqui e abrir aqui pra botar a essência. Ou vocês vão abrir bastante, botar uns palitos de dente pra fazer uma caminha aqui que nem eu fiz no vídeo do aguilha de melancia, né? Aguilha de fruta, na verdade, né? Aqui é tudo de fruta. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esses buraquinhos que estavam os caroços e vou já furar daqui. Né? Então tá vendo o que tá passando aqui? Vou deixar bem aberto. Pronto. Aí, o que eu vou fazer nos outros lugares? Nos outros lugares eu vou dar uma raspadola no limão aqui pra tentar fazer umas cavidades aqui pra conseguir jogar a essência aqui, ó. Então tá vendo aqui que eu fiz aqui, aqui e aqui. Isso é onde eu furei. Aqui, eu tô fazendo a cavidade. E vai secando. Porque qualquer fruta, qualquer rosa de fruta aí, pode dar uma raspadola aqui também. Qualquer rosa de fruta... Ó, assim deu até bom aqui, ó. Deixa eu dar uma raspadola aqui, ó. Hum, acho que vai dar bom, hein? Bom, aqui, ó. Dei uma bela de uma raspada no limão aqui, ó. Eita, focou. Aí tem umas cavidades aqui. Já abri mais os buracos aqui, deixar bem buracudo. E tá pronto o nosso roxo. Tá feio, mas tá pronto. Pegar a essência. Dá uma boa misturada. Por quê? Porque se a essência estiver muito seca, vai gerar quase nenhuma fumaça, né? Porque não vai queimar direito. Principalmente num limão. Bota um pouquinho aqui, né? E joga aqui. Tenta comportar elas aqui. Ó, lembra dos gominhos que eu falei? Eu tô colocando neles. No... O limão tem tipo uma... Uma camisinha entre os... As divisórias, sei lá, o resto. Cuidado pra não tampar muito na fruta. Que é o que mais pode acontecer. O caminho da essência, né? E tenta apertar bem. Pro... Alumínio não ficar tão em contato. Vai ficar em contato no final das contas, mas... Tentar não ficar tão em contato. Pronto. Agora a gente vai cortar aqui o alumínio, né? Nossa. Essa faca tá mais séria aqui. Essa faca ali, essa tesoura. E aí você dá uma... Claramente, um rosto de fruta. Mas num rosto pequeno desse, a gente não vai conseguir... Mas não vai conseguir esticar direito. Furação também não vai ficar das maravilhas. Nossa. Acaba com a carreira de qualquer narguileiro. Olha que coisa feia. Meu irmão, se tu faz rocha assim... Não tem problema não, viu? A gente já aceita todo mundo. Aí você coloca aqui... Pá. Ó como tá torto. Mais reto possível. Puta merda, hein? Ô carai. Meu irmão tá torto e não é pouco. Houston, we have a problem. Não, mas vai dar bom. Vai dar bom. Ah, Jurema, mas como é que vai botar um carvão no rosto pequeno desse? Aí tá amanhã. Tu usa carvão do rosto anterior que tu tava fumando, irmão. Eu tô adorando que às vezes eu tô achando nesse vídeo que alguém vai fazer um negócio desse. Dá pra soltar? O cheiro não é bom não. Bom, enquanto tá acendendo aqui, eu tenho uma parada muito importante pra falar pra vocês. Hidratos. Era isso que eu tinha que falar. Bom, vamos ver junto aqui se esse negócio é truva? Antes de eu dar a primeira puxada, comenta aí se você acha que vai dar bom ou não vai. Viu? Eu me sinto muito da hora aventureira falando isso. Bom, vocês tão vendo que não é aquele nível de fumaça, aquela coisa toda. Mas... Vai lá. Vale o like. Experiência pelo trabalho, pelo meu dedo, que eu vou a unha tudo, gente. E aí eu mexendo com o limão, eu caguei aqui e tá ardendo pra cacete. Vamos botar abafador pra ver a merda que aconteceu, vamos. Tá melhorando o negócio aqui, ó. O produto de São Paulo não vai sair esse vídeo não, não vai sair. Não tem que alterar o coronavirana, porque não vai dar tempo, porque vai ficar 13 anos fazendo isso, não vai dar certo. Sim, isso. Ó, é, gente, esse é o máximo que vai conseguir chegar. O nível de fumaça, vocês viram aí, é sabor e essas coisas. Bom, não digo pra vocês se ficou horroroso. Tipo, eu aposto que a chance disso queimar já já e ficar bem ruim é grande. Por quê? Fruta é massa, colocar, fazer roda de fruta. É uma experiência muito legal e eu indico todo mundo aí. Não aconselho ninguém colocar mais nada sem ser, é, fruta, tanto no vaso, né, sucos, enfim, não coloque bebida alcoólica e tal, mas valeu a experiência. Gostei de ter feito isso aqui, né, trazer um vídeo diferente pra vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, mais uma vez eu peço encarecidamente, deixem seu like e o comentário aí, se você também tem alguma crítica, sugestão, deixe seu comentário. Se inscreve aqui no canal, tamo com dois vídeos por semana. Muito obrigado. Ah, redes sociais passando aqui, na descrição também. É isso, beijo. Somo vocês. Vamos dar uma rola, puxada, a ver se tá uma bosta. Oh, chama. Tchau. Tchau.